Todas aqui estão de olho na oportunidade de ganhar um dinheiro extra. A Laura só fez ovo de Páscoa até hoje para os filhos. Esse ano resolveu levar mais a sério. A margem de lucro para nós que fazemos é muito grande, né? Então compensa você comercializar, você fabricar seus próprios ovos de Páscoa, suas trufas, seus chocolates em si. A Valdeária nunca pôs a mão na massa, mas como está desempregada, vai tentar. A família pelo menos já garantiu que compra. Já houve, como posso te falar, encomendas de familiares, né? Que falaram, ah, se caso você realmente começar, a gente pretende comprar seus ovos, até põe para vender no comércio. A professora do curso explica que com uma barra dessa de um quilo, que custa no máximo 25 reais, dá para fazer seis ovos desse. Cada um pode ser vendido a 55 reais. E chega em torno de 100% a massa de lucro hoje. Menina, tem pouco negócio dando isso. Bastante. Os ovos industrializados são cada vez menos procurados. Em 2016, o comércio teve queda de 17% e no ano passado de 9%. Enquanto isso, a venda dos artesanais só aumenta. E nesse mercado informal, tem ovo de todo preço. Não basta saber fazer, mas tem que saber como fazer, para quem fazer, quanto investir. Então, antes de mais nada, é importante planejar. Os ovos da Juliana são o que há de mais sofisticado. Os recheios cremosos fazem a gente salivar só de olhar. Esse é de um brigadeiro especial e são feitos para comer de colher. É uma receita que leva somente pistache moído. Não tem nenhum conservante, não tem nenhum corante, apenas a castanha. E aí, por cima, essas florzinhas são de quê? De creme de moça. É um creme feito de leite condensado. Eles vão assim, embalados para presente. No ano passado, ela esperava vender 300, colocou o cardápio na internet e vendeu mil. E ela não tem loja, hein? Fabrica tudo sozinha. Se oferecerem uns 3 mil esse ano... Uns 3 mil ovos? Bora, a gente não dorme. Haja café!